LUTANDO LUTANDO PELA VIDA Afeganistão, Montanhas Centrais LUTANDO PELA VIDA 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 LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO PELA LUTANDO 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 PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA VIDA LUTANDO LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA LUTANDO PELA PELA LUTANDO 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 PELA Amém. Amém. Mas que porcaria. Tudo bem. E lá vai ele. Vai, vai. Vai, vai. Cadê ele? Ah! Ridículo. Não tem graça. E aí? Oi. Não faz nenhum minuto que você tá esperando por mim. Eu sei. Amor, não, não, não. A sua perna, a sua perna. Eu te aguento, mulher. Tudo bem. Ah, eu engordei um pouco desde que o Ray Ray nasceu. É, tem razão, engordou. Seu grosso. A gente tem que dar um jeito nisso. Ah, é? Tá legal. O que deu em você, hein? Amanhã eu te conto. Tá. Instrutor, você quer subir numa moto? Eu só vou dar uma volta com uma molecada, amor. É um risco que a gente não precisa correr. A gente precisa da grana. Tá tudo bem, Marshall. Eu realmente não tenho tempo pra ouvir isso. Sophie, meu pai tá com a hipoteca atrasada. Do que que você tá falando? É um emprego de meio período, algumas sessões por semana. Vai dar um dinheiro extra. Não. De maneira alguma. Eu vou voltar a trabalhar na clínica. E parar a faculdade? Quem vai cuidar do Ray Ray? A gente contrata uma babá. Tá tudo bem. Aí você vai ter que trabalhar pra pagar alguém pra criar o nosso filho. Ia ficar presa na clínica ou ia ficar preso na oficina com as motos e é isso. Eu quero mais pra nós, amor. Eu quero que tenha a sua própria clínica. Você lembra o que o médico disse? Uma queda, Marshall. Uma queda e você pode nunca mais andar. Sophie, um acidente de carro poderia fazer isso, mas eu dirijo todos os dias, não é? Eu juro, se eu vir você naquela moto, eu pego o nosso filho e volto pra Illinois com a minha mãe. Sophie, qual é? Não se atrase pra fisioterapia! A venda. Eu preciso que eu passe em casa a noite depois que Sophie foi pra faculdade. Pra quê? Eu preciso que eu pegue a moto. Eu vou pra pista no sábado descolar os clientes. É uma péssima ideia. Que horas eu quero que eu esteja lá? Glen Helen. Que horas eu preciso que eu esteja lá? É uma péssima. Não acredito que não tenha ninguém na pista de treino. Mas a pista REM com certeza está cheia. Onde está o Luiz do Brasileiro? Eu vou passar por aqui. Onde está o Luiz do Brasileiro? Onde está o Luiz do Brasileiro? Nem estou no Chino? Onde está o Luiz do Brasileiro? É um lindo sábado, pessoal. Bem-vindos a outro evento de corrida RKM na pista de corrida Glen Helen. Só faltam 10 minutos para o fim do treino desta manhã. Vamos lá ver. Tá meio cheio para uma corrida local, não? Olha, faz tempo que eu não vejo assim. Aí, Forrest! Forrest! Oi! E aí, como é que você tá? Tô bem, é uma bela plateia de hoje, hein? O que é que tá vendo? Kurt Walker tweetou pra todo mundo que vai estar aqui hoje. Ele tá correndo? Não, mas Chris, o irmão dele, está. E todo mundo quer ver se eles conseguem ultrapassar a nova estrela em ascensão. O prêmio está em 4 mil hoje. Tem alguém rápido o bastante? Não, ninguém vai ultrapassar os irmãos Walker. Eu nem gosto daqueles metidos à besta. Mas eles trazem uma plateia e tanto. Muito bem, eu vou nessa. Tchau. Cuidado, Forrest. E atenção, pilotos. Inscrições até as nove da manhã. Escolhemos um belo dia pra vir na pista. É. É. Quer fazer o quê? Acho que eu vou correr. Tá, tudo bem. É, não. Vamos ver se consegue dar uma volta antes. Opa, opa, peraí. Passear é uma coisa. Aposta a corrida não é prudente pra alguém no seu estado. Eu preciso da grana, Saris. Cara, eu prometi pra sol... Eu sei, eu sei. Deixa ela comigo. Ah, tá. Vai ser bem convincente de uma cama de hospital. Vou correr com ou sem você, cara. Isso é uma péssima ideia. Tudo pronto. Boa sorte. Obrigado. Próximo. Marshall Bennett. Oi, Charlotte. Bem-vindo de volta. Obrigado. Fica longe do aglomerado. E o que quer que faça, vá com calma ao pegar o Monte Whitney. Tchau, amigo. Cara, a moto nem tá ajustada. Vai dar tudo certo. É a última pista que eu corri. Quatro anos atrás. Atenção, pilotos. Estamos prestes a começar. Você não é muçulmano? Só na frente da minha avó. A corrida de hoje terá vinte voltas. Meu Deus, que vinte voltas emocionantes terão. Os novos nomes locais querem mostrar potencial. Todos têm seus favoritos. E vamos ver quem ganha. O azarão de hoje é um fantasma do passado. Olha só o que está aqui. O campeão R&M local e vencedor do Loretta Lynn, a classe 450 de 2015. Eu nunca mais ouvi desde então. Senhoras e senhores, usando o número 32, Marshall Bennett. Eu ouvi isso mesmo? Ele é mais burro do que eu pensava. Vai ser dada a largada. Vamos juntos! Dada a largada. Eu não permito muitos pilotos testarem a Liderança ao acelerarem na primeira reta. Os pilotos mais rápidos já começam a se distanciar. E logo ali na frente, Chris Walker se aproxima de Robin Mochins, disputando o primeiro lugar. Chupa essa! E foi apenas uma questão de tempo para Chris Walker assumir a liderança. E logo! Não, cara. Eu me sinto mal pelo Bennett. É mesmo uma pena, bro. Entre os outros locais, Michael Bennett luta para continuar, enquanto Chris Walker continua em primeiro na segunda volta. Tô bem, moleque. Ah, cara, os melhores locais estão tendo tudo que tem, mas Walker está se distanciando. Ele está em outro nível. Aí vem ele de novo. Nem parece que ele está transpirando. Não, cara. O Chris Walker está provando que é grande resistência. Estamos na metade da corrida e o resto dos pilotos está ficando sem gato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. landscape. Imol Finalmente saiu da primeira marcha. Eu nem acredito no que eu estou vendo, mas vê que ele está dando trabalho com Walker. Vamos! Número 32 passa pelo triplo! Pessoal, isso é incrível! Marshall Bennett aparece do nada, passa o pelotão inteiro e agora dá aos nossos melhores corredores uma lição de como se deve correr! Vai, garoto, vai! Vai, garoto! Ele está na cola dele! Pô, senhor! Walker está lutando bravamente! Ele não vai deixar Bennett passar! Ele está atrás de você! Continua! Número 2 e 32 estão voando! Agora já estão ultrapassando os retardatários! A última volta, pessoal! Quem vai te daria que isso ia acontecer? Isso! Parece que Bennett atingiu o limite! Ele fez uma corrida incrível, mas não consegue ultrapassar o alto! faz isso... Não vai? Eu não sei o que vai fazer! Não sei o que vai fazer! Eu não fui! Eu acho que vou te pegar! Você vai ver! Eu não acredito, isso aí! Vai! Vai! Aê! Vem se a classe 450 Pro ainda é a grande inédita! Está de sacanagem. Safado! Aê! Cara, lindo! Você está bem? Estou. Arrasou, cara! Parou de desfilar, garoto? Olha isso. Marshall Bennett, número 32. 32% de desconto em tudo na minha loja. Eu vou ao banheiro, tá? Isso aí é legal. — — — Tchau, tchau. E aí, achou o quê? Gostei. É uma boa máquina. Dá pra melhorar um pouco o preço? Talvez. Com licença, eu. Eu vou esperar aqui. Pai. E aí, tudo bem? Não tem que vender mais, pai. O quê? Por quê? Consegui a grana. O que você fez? Roubou um banco? O que você fez? Pior. Eu venci. Vou voltar a correr. Sophie. Sophie, pode parar, por favor. Eu não podia deixar ele vender a casa. O que você queria que eu fizesse? Você está completamente maluco, Marshall. Quando você quis servir, eu fiquei do seu lado. Quando te mandaram para o exterior, eu fiquei do seu lado. Sophie, eu entendo. Quando você se feriu, eu fiquei do seu lado. Eu te dei banho. Eu esvaziei seu urinó. Não posso continuar me sentindo derrotado. Preciso poder dizer que eu tentei. E o que acontece se você se machucar? Porque é isso que vai acontecer. Vai acabar numa cadeira de rodas. Olha só. Eu sei. E eu prefiro arriscar do que morrer um pouco a cada dia. Eu quase te perdi uma vez. Não pode fazer isso comigo de novo. Amor. Sophie. Não. 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 Vai embora, Marshall. Sou eu, querido. Podemos conversar? Tá. Pode entrar. Você está bem? Eu ouvi você. Vem sentar. Vem. Sophie, eu fui casado com uma... piloto de helicóptero do exército por 22 anos. Então... o que está passando agora... eu sei bem como é. Quase não me casei com ela... porque eu tinha muito medo... de que um dia... fossem bater na minha porta. E como você conseguiu lidar com isso? Bom... é simples. Eu não podia imaginar minha vida sem ela. Ela ficou no exército quase a vida toda. Foram tantas mudanças que... isso acabou virando uma rotina. Até que um dia... ela foi a um exercício de treinamento entre tantas coisas. Eu... eu sei que pareço... um cara durão pra você... mas naquele dia... meu Deus, meu coração se despedaçou. ela era o amor da minha vida. Ela me deu o mocho. E tudo que eu sou... tudo que eu tenho... de bom na vida... realmente... veio da época em que eu estava com ela. então... se meu filho é o cara certo pra você... não deixe as dúvidas controlarem... as decisões que você toma, tá? é? Eu preciso que seja sincero. Virar profissional é uma realidade? É. Muitos pilotos se recuperam de quedas. Tão ruins quanto a dele? Doug Henry, Trey Canard, é. Alguns com mais sucesso que outros. E quais as chances dele, de verdade? Eu não sei. Posso olhar minha bola de cristal? Espera aí, isso não é o bastante. O Marshall não é só um cara que faz motocross, ele é o pai do meu filho. A gente não pode se arriscar nessas pistas amadoras por 200 dólares por corrida. Você me quer nessa com vocês? Cyrus, olha bem nos meus olhos. Não tenta me enrolar e fala o que a sua intuição diz, por favor. Quer saber por que eu contratei ele? Claro. Imagine que tem uma loja de piano. E o Mozart entra pela porta, pedindo uma chance de trabalho. Foi assim que eu me senti quando ele veio procurar emprego. A minha intuição me diz que o Marshall é um dos pilotos mais habilidosos que eu já vi. E eu o observo desde que era garoto. É uma coisa natural pra ele. Mas ele ainda tem chance? Tem, pelo que eu vi ontem. Eu vou investir nisso. Eu vou patrociná-lo com tudo que eu tenho. Por acaso você sabe regular uma moto? Eu era o melhor chefe de equipe da região. Perfeito. Você é o chefe e eu sou a diretora da equipe. Esse é o acordo que eu fiz com o Marshall. Se me quiser, nessa. É pegar ou largar? Tá de acordo? Eu não entendo desse lance de empoderamento feminino. Talvez seja o meu legado, mas de onde eu venho? As mulheres são vistas, não ouvidas. Nem muito vistas elas são. Beleza. Então precisa de 60 pontos na EMA pra virar profissional. O jeito mais rápido de fazer isso é ficar entre os três primeiros em quatro corridas classificatórias. Você tem habilidade, mas não tem resistência. Se o Walker tivesse se mantido o tempo todo, engoliria você. Vai levar um tempo pra recuperar a força. E quanto mais forte ficar, mais seguro vai estar. Tudo bem. Vai nessa. Tá legal. Sua vez, pai. Precisamos de você num programa intensivo de cardio de baixo impacto algumas semanas antes de voltar a pilotar. E pra diminuir as despesas de viagem, vamos disputar em lugares mais próximos. Vamos conseguir o melhor equipamento e treinar regulamente na pista. Essa proteção vai te dar mais apoio e muito mais flexibilidade. O que você acha? Tá bom. É? Tá meio duro ainda. Tem que se soltar mais. Treina aqueles saltos. Não queira exagerar. Não deixa a moto muito baixa. É uma manobra muito arriscada. Se concentra na aterrissagem. Toda a grana investida vai pra ajudar a manter o teto de vocês. Vem, Harley. Tular, Califórnia. 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 Pegou? Sim, peguei. Olha só quem apareceu. Eu vou fazer a nossa inscrição. Beleza, Michael. Obrigado, amor. A equipe Panterra está muito boa. Quem são aqueles? Os filhos do Kurt, mecânicos da equipe Iron Grip. Será que eles têm uma massagista? Se tiverem, você está na roça, amigão. A primeira corrida da caça fica fora. Não vejo ninguém alcançando o Chris Walker. Ele dominou nesta parte. Foi ainda bom. lithium Grip era muito bem. Isso vai horrível a capacidade de Deus Eu estou limitada a للquilол Democratic Four. Quarto lugar são 18 pontos, nada mal. É isso que eu te falo, tem que ir até mil. É, muito bem. Segunda corrida classificatória. E vão ser Walker, McLean e Bennett, os três primeiros lugares. Terceiro lugar, 1.500 dólares, que maravilha. Você estava incrível, amor. Tenho que baixar a traseira e endurecer a dianteira para virar mais fácil. Ok, sem problema. Posso ser mais rápido. Pensei da corrida classificatória. Número 1, Chris Walker, ficando na frente dessa equipe abrigada. Vai, vai, vai! Toma as duas voltas e Walker finalmente está se afastando. Não, não vai, Chris! Minha vez. Me deixe de chegar. Vou sobre a segurança. Vai lá, vai lá! Vai, o que você consegue? Isso! Vai, vai, vai! E Chris Walker quase não consegue com Marshall Bennett bem na sua cola! Nossa, que corrida desfrutada! Isso, isso, isso! Bota ruim? Não, tudo bem! É, foi ótimo! Cara, você tem que melhorar muito ainda a sua linha, tá? Você tem que pensar melhor na sua linha! Ah, é? E por que isso? Valeu, cara! Mais uma corrida e ele vira pró! E a você quem vai encarar o cara! Valeu! E aí? É isso, equipe! Victorville é a próxima! E desde que fique entre os dez primeiros, vai ter os pontos que precisa! E já chamamos a atenção dos patrocinadores! Dê a mãozinha pra mamãe! Obrigada! Vai! Todos nós, por favor, não fazemos isso há um tempo! Nunca devíamos ter parado! Senhor Deus! Somos gratos pelo tempo que ficamos juntos! Agradecemos o teto sobre nós, a comida diante de nós e, principalmente, a boa companhia! Até a do Cyrus! Amém! Amém! Come os legumes! Tá com faminha? Victorville, Califórnia! O terreno é mais difícil do que eu pensei! Temos que deixar a moto mais macia! Pegue a ferramenta pra mim! Papai! Tem trinta e dois! Muito bem, querida! Olá, senhor! Estou procurando o Marshall! Oi, sargento! Riley! Oi, cara! Oi! Oi! Que bom ver você! Desculpa não ter respondido os e-mails! Tudo bem! O importante é que você está bem! Eu fiquei muito mal por um tempo! Sabe? Ah! A Rebeca tem uma coisa que ela quer te dizer! Ah, é? Oi, querida! Obrigada por trazer meu pai pra casa! Não foi nada, amorzinho! Seu pai é ótimo! Obrigada! Ah! Que isso! Ah! Essa é a minha esposa, Sue? Oi! Esse é meu pai, Cal? Muito prazer! O Ray Ray está ali! Esse é o meu bom amigo, o Cyrus! Eu sou o Riley! Muito prazer! Como sabia que eu estava correndo? Eu também acabei voltando a pilotar! É como se fosse uma terapia! Ah, é? Com um grupo de apoio veterano, o VT Max! É! Um dos caras viu sua última corrida e falou seu nome! Eu não acreditei nele no começo! Legal! É ótimo te ver, cara! O Bennett gosta de ir pela linha de fora! Se ele sair, você vai por dentro! Se ele entrar, você vai por fora! Tá, entendi! Você é mais veloz que ele nas transições! É aí que pode superá-lo! Foco! Tudo bem! Beleza! Ah, é? Quarta corrida classificatória! Que batalha pelo primeiro lugar! Bennett decidiu que ficaria no topo! Qual que ele está batalhando pra manter a posição? Vamos lá, amor! Vamos, vamos, vamos! Isso, isso, isso continua assim! Continua! Pôquer, tem uma manobra na curva 2, mas ele não alcança o Bennett! Agora, correta em suas mãos! Legal! Vamos lá, cara! Droga! Ai, meu Deus! Essa aí doeu, hein? Caramba, o Bennett saiu da pista! Esperando que seja bem! Droga! Vai, anda logo, eu fico com o menino! Fica aqui, eu volto logo! Espera aí! Bora sair daqui! Uma partida! Pra andar daqui? Vem irra legal! É? E aí, palhaço. Eu sei o que você fez, seu monte de lixo. Ou você é muito pela saco. Ou você não está muito bem na vista, baixinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ombíquo na tíbia. E isso na perna boa. Com essa lesão, acho que ele não deveria pilotar, mas acho que já ouviu isso. Já. Eles são piores que viciados. Quanto tempo até? Eu sei o que vai perguntar. Oito semanas, no mínimo, antes de subir de novo na moto. Doze semanas seria melhor. Nunca mais seria perfeito. Eu venho vê-lo amanhã. Obrigado, doutora. Já eram as classificatórias. Espera aí. Me dá um tempo. Eu posso falar um minuto com ele? Claro. Amor. Amor. Eu não sei no que eu estava pensando, amor. O quê? Do que você está falando? Não, você estava certa. É muito arriscada. É muito arriscada. Para. Pilotar faz parte de você. Eu percebi isso quando eu disse, aceito. Isso faz parte de você. Obrigado. Pelo quê? Por me deixar dizer que eu tentei. Chega pra lá. Vem cá. Olha, eu acho que eu vou tirar uma folga no próximo semestre e voltar. Não, amor, amor, não. Não, amor, é só por um tempo. Pra gente não ficar tão atrasado. Entendeu? Quando eu melhorar, eu vou consertar um montão de bikes e vou ensinar um montão de crianças a andar. Eu vou fazer tudo o que for possível pra você ter a sua clínica. Eu te prometo. Eu te amo. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu te amo. Eu te amo tanto. E aí? A moto já tá boa, pode me dar uma mão? Já tô indo. Tô tranquilo, valeu aí. Tá. O almoço chegou. Sophie? Cyrus? Faz o que na clínica? Pede pro animal ficar de lado e tossir? Não. Dou a injeção, examino os dentes, faço o teste pra doenças. E a castração? Também faço. Aposto que é muito boa nisso. Nunca se esqueça. Fala aí, brigão. O que você quer, Tony? Eu vim ver o Bennett, tenho uma pergunta pra ele. É só isso que sabe? Como é que é? Vai embora, Tony. Tô curioso. É, dá o fora daqui, idiota. Ninguém te chamou na conversa, garota. O que você disse? Dá a meia volta e sai da oficina. Só quero saber se ele aguenta. Opa, opa, calma aí. Tá tudo bem. Qual o seu problema? Simples. Acha que consegue derrotar os irmãos Walkers? Se eu não tivesse ferido? É, claro. Eu acabaria com eles dois. Ok, então. Quero te mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Em Tal 97, um idiota mexeu na minha moto. Perdi a minha chance. Eu me lembro disso. E tá vendo isso? Isso é por ajeitar a cara dele. Me lembro disso também. Se tem uma coisa que eu não faço, é mexer na moto de um piloto. É, mas um colega seu mexeu. Deve ter mexido. Mas ele não é mais o meu colega. O Chris é o da equipe. Tínhamos um acordo quando eu o patrocinei. Quando ele virasse profissional, levaria a empresa Panterra Race com ele. Ao invés disso, ele pulou fora e levou a Iron Grip com seu irmão idiota. É por conta disso que eu quero acabar com a raça deles. Mas sabe quem é melhor? Você. Quero que você faça os dois comerem poeira. Tá falando sério? Nunca falei tão sério. Eu não posso correr por um tempo. Quanto tempo? Quatro a seis semanas. Fratura estável ou obliqua? É estável. Você tá bom, já tá curado. Desculpa, você é médico? Sabe quantos ossos eu já fraturei? Se eu pedisse pro meu terapeuta fazer sua mágica voodoo em você, ficaria recuperado na hora. E iria pras últimas classificatórias. No Loretta Lynn? Não posso fazer isso. Eu não tenho grana. E no Tennessee... Eu posso bancar tudo. Combustível, hotel e colocamos você lá. E dois meses depois, competição Lucas Oil Pro de Motocross. Você vai ter que vencer. Use nosso patrocínio. Mantenha a coisa nova. Loretta Lynn. Mas o que você quer? Que a Panterra Race vire profissional. Finalmente. Você topa? A competição Lucas Oil Pro de Motocross começa na histórica pista Glen Helen, no glorioso sul da Califórnia. Sim, é uma pista muito popular por permitir muitos saltos e oferecer elevações variadas. Encontramos muitos pilotos treinando aqui o ano todo, incluindo o número 8, o Chris Walker. Hoje ele marca sua primeira corrida profissional com a Iron Ray. Tudo pronto, Ray Ray. Ele é o irmão mais novo do campeão do ano passado, número 88, Kurt Walker. Pois é, Chris ficou entre os três primeiros em todas as classificatórias. O talento está mesmo presente nesta família. E eu não ficaria surpreso de ver os dois no pódio hoje, sim. Toma. Ah, beleza. Qual é o nome de vocês? Vitória e Rebeca. Vitória e Rebeca. Que nomes bonitos, né? É, muito bonitos. Valeu, viu meninas? Obrigada. Obrigada. Ei, Tony. Tony, espera aí. Você pensou sobre o que a gente discutiu? Olha, Sophie, sem ofensa. Mas você não tem muita experiência. Como assim? Eu cuidava de tudo muito bem até você aparecer. Por meia temporada. Eu faço isso há 20 anos. Tá, mas eu posso ajudar você no trabalho. Eu sou a gerente da clínica. Eu sei delegar as tarefas. Mas não pode ser a diretora. Eu sou o diretor da equipe. Eu pago por tudo isso. Você tem outras ideias? Relações públicas. Vou ajudar a conseguir patrocínio. E que tipo de qualificação você tem pra fazer isso? Ah, os patrocinadores são homens e eu tenho peitos. Fechado. E aí, rápido, rápido. Olha, olha. Olha, de pressa. Qualquer risco. Opa, opa, calma aí, calma aí, grandaleão. É só isso que eles vão conseguir fazer hoje. Se classificar em nono. Eles não tão com nada. E aí, olha só quem é. E aí, amigão? E aí, bom te ver. E aí, cara? Valeu por ter vindo. Eu não perderia isso. Eu te trouxe uma galera pra torcer. Ah, é? Eles são do meu grupo de apoio. São fanáticos pelo esporte. Sou o Justin. É uma honra te conhecer, senhor. Prazer em te conhecer. Eu sou o Justin. E aí? Prazerzão. Brad. E aí? Oi, Greg. Muito prazer. Todos os pilotos para o portão de entrada. E aí, já fez o alongamento? Já. Legal. Ô, Junior. Chamei patrocinadores hoje, mas são bônus de patrocínio. É o único jeito de mantermos essa coisa andando. Mostra a eles o que sabe. Hoje temos um dos maiores públicos pra abertura da temporada. Mais de 20 mil pessoas vieram ver qual desses pilotos vai levar o prêmio de 25 mil dólares. Valeu. Obrigado. Agradeço. Aí, Bennett. Eu vim pra ganhar essa corrida. Meu irmão e eu. Primeiro e segundo. Então fica longe da gente. É, eu te vi nas classificatórias, Chris. Superamos você em mais de quatro segundos, amigão. O que eu sei é que você é uma cópia barata do seu irmão. E é por isso que eu vou vencer você também. Sai fora. Marshall Bennett, número 32, fica de olho nele. Ele não estava ferido? Projéteis e granadas não impediram este homem no afeganistão de pilotar. Pense em dar o seu apoio quando ele subir no pódio. Deixa comigo. Valeu. Oh, senhor, com licença. Vejam, o Bennett é a nova aquisição da equipe Pantera. Eu não sei quais são as chances dele. Ele fez uma pausa de quatro anos no motocross para servir ao exército e ainda voltou ferido. É uma surpresa que ele ainda esteja aqui. Vai com tudo. Parece que vamos ter uma disputa difícil entre a equipe Pantera e o ex-piloto deles, Chris Walker. Mantenha o foco na frente. Eu cuido de quem aparecer. Muito bem. Faltando agora dois minutos, nosso melhor piloto classificado, Justin Muscat, número 14. Ele parece bem confiante. E aí? Como é que foi? Ótimo. Falei com oito patrocinadores. A E3 parece bem interessada. A E3, eles são bons. É, eu sei. Bom trabalho. Obrigada. Beleza. Bora lá, gente. Legal, faltando 30 segundos, o campeonato pro motocross em Glen Allen está prestes a começar. A Acelerador está no máximo e o portão está baixando. Olha isso, pilotos afunilados saindo da primeira curva. É, várias quedas. Isso vai diminuir um pouco o grupo. Essa primeira curva sempre mostra quem está nessa pra valer. Chris Walker já conseguiu ficar na frente do grupo. Quando passam pela ponte Yamaha, o 48 e o 14 lideram a corrida. Indo pro meio do grupo número 32, Marshall Bennett. E o número 14 é a sua liderança quando descem o monte de St. Helens. O Bennett e Foster estão numa pequena disputa enquanto passam pela ponte. Número 8, Chris Walker está fazendo uma primeira volta firme enquanto sai do cânion. Zirball Kurt não está muito atrás. Faz sua manobra em pleno ar. Número 32, Marshall Bennett também está se aguentando enquanto enfrenta a dificuldade do cânion. Número 88, Chris Walker passa o 79 e segue para o trajeto reto. Hoje a competição está intensa. Uma primeira volta apertada, pessoal. Temos excelentes pilotos aqui hoje. Qualquer um pode sair vencedor. Oh, olha o Chris Walker está passando o piloto 121. Número 14, Justin Baskett continua liderando a corrida. O 88, Chris Walker está a mil. Passa para o terceiro lugar quando ultrapassa o número 58. Eu estou achando, vai ter pelo menos um Walker no pódio. Nossa, o 48 leva o maior tombo enquanto Bennett se aproxima do líder. Chegando na curva 9, o líder da corrida número 14 com a equipe Iron Grip dos irmãos Walker se aproxima. E bem atrás deles está Marshall Bennett. Nossa, vejam só o Marshall Bennett. Ele achou seu estilo e segue rasgando. Agora Bennett está na cola dos líderes do grupo enquanto se aproxima da curva 1. Bennett está tentando ultrapassar enquanto se aproxima da extremidade da ponte. Bennett vai rasgando e passa a Kurt Walker. Que manobra do Bennett. Eu não previ isso. Ele está em terceiro lugar agora. Quase peguei você. Kurt tenta retomar a terceira posição. Vai atrás do Bennett para tentar a recuperação. Nossa! Kurt Walker faz bloqueio em Bennett, derrubando ele da moto. Ah, caramba. Uma manobra agressiva do 88. Bennett corre para retomar a corrida, mas está perdendo posições a cada segundo que passa. Muito ruim para ele. Bennett volta para a moto, mas tem que percorrer uma longa distância. Resta apenas três voltas e o Carlos ainda está na liderança da corrida, com o Kurt e o Chris se aproximando. De volta à oitava posição, o Bennett está insistindo. Ele não desistiu ainda. Olha só isso. O Chris deixou o irmão passar. Kurt está ameaçando o líder da corrida, Justin Muscat. Faltando duas voltas e o Kurt e o Walker aperta cada vez mais o número 14. Kurt chega bem perto e vai deitar a outra passagem. Que contato! Muscat está fora da pista. Isso. Kurt agora tem a liderança com o irmão mais novo logo atrás. A equipe Iron Grip tem vantagem. Don, olha essa batalha na extremidade da ponte. Marshall Bennett conquista mais duas posições. Voltou ao terceiro lugar. Bandeira Branca, última volta. É assim que se faz. Nossa, olha isso, Gordon. Bennett está com tudo para tentar vencer. Os Walkers dão uma volta na ponte de Yamaha e o 32 se aproxima. Ele é o homem com uma missão. Em primeiro, Chris Walker. Em segundo, Kurt Walker. Em terceiro, Marshall Bennett. Vamos lá. Estou de volta. O 32 conseguiu voltar. Eu não acredito. Acho que ele não fica em terceiro, não. Vai, vai, vai. Vamos lá! E Bennett, faça o Kurt Walker de novo. Isso vai deixar o Kurt muito zangado. Nosso 88 dá um mergulho. Ele está em segundo e é a reta final. Será que ele vai alcançar o Chris Walker? A bandeira quadriculada aparece. A bandeira quadriculada aparece. Meu Deus! E Chris quase perca a moto na aterrissagem. Estamos fechados. Marcel Bennett vence o campeonato Lucas Oil Pro em Glen Halley. Esse é o meu filho. Olá! 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 Sabia que você ia conseguir! É, isso! Prêmio de 25 mil dólares Isso é seu, cara. Tá falando sério? O Pantera virou pró. Valeu, cara. E aí, Marshall, podemos fazer uma breve entrevista? Marshall, na metade da corrida, você saiu da pista. Achou que ia conseguir voltar para a disputa? Eu não sabia. Mas eu tinha que tentar. E aí, olha. Tchau. E aí, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.